A Deagastronomia é uma empresa muito inovadora, criativa, a gente trabalha sempre com novidades, sempre se renovando. E esse mercado de casamento é um mercado também que está sempre se renovando. As noivas, cada uma tem um sonho diferente, tem um estilo de festa que deseja diferente, tem uma personalidade. Então a gente acaba se adequando aos desejos dessas noivas. E é uma coisa que faz a gente se movimentar, criar sempre coisas novas e estar atenta para atender o sonho de cada uma. O diferencial da Deagastronomia está determinado na missão que a gente desenvolveu para a empresa. É uma missão de oferecer sabores, cores, formas e aromas com excelência na qualidade e atendimento. Não é uma frase feita, não é um clichê. É uma coisa que realmente consegue traduzir todos os nossos princípios de busca de excelência, de servir qualidade, de estar sempre se renovando e surpreendendo os convidados sempre. Agora a gente está investindo num cardápio voltado para a gastronomia global, que é um objetivo de tentar trazer o mundo para as festas de casamento. As pessoas hoje em dia têm tido muito essa experiência, têm muita variedade de oportunidade de visitar bons restaurantes, de viajar. Então são pessoas que têm essa experiência de vida. Então a gente tem pratos bem típicos mexicanos, brasileiros, franceses, alemães, tailandeses. Só não trabalhamos com gastronomia japonesa, que é bem mais específica. Mas mesmo assim, o Hot Piladelfa já está no cardápio. Então esse foco de gastronomia global está sendo bem apreciado. As pessoas se surpreendem de encontrar toda essa variedade com qualidade no evento. E está sendo muito, muito interessante. Música 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 Música